Fala meus amigos aqui do canal Revista Imagem Olha, eu já tô perdendo a já a propriedade desse canal, viu? Minha filha começou a gravar vídeo, começou a participar Agora ela tá muito brava comigo Eu tive que acordar bem cedo pra gravar esse vídeo hoje Porque se ela escutar que eu vou gravar um vídeo no qual vai haver a palavra política Ela vem aqui e desliga a câmera Eu não consigo fazer a gravação Vocês viram o vídeo que ela gravou aí brava pra caramba? Se vocês não viram, tá aí, ó Ah, outra coisa que meu pai fez e eu não gostei Postou um vídeo de política no canal Depois a gente perde inscritos e não sabe o porquê, né? Pois é, ela não quer que fale de política no canal Eu não tiro a razão mesmo Imagina o ano que vem o canal Revista Imagem Virar um centro de debate de Lula, Bolsonaro Ah, sei lá, esses candidatos aí da Atena, aquele lá de São Paulo Sei lá, vai aparecer um monte de candidatos aí que a gente nem sabe E imagina transformar isso aqui num painel de política Não, não vai acontecer isso, podem ficar tranquilos O nosso canal é destinado a notícias, curiosidades e assuntos do momento, tá? E também informações que educam Como, por exemplo, a Isabela está fazendo uma série de vídeos Com histórias de curiosidade dos estados brasileiros Até agora ela só fez só um, tá? Vou puxar a orelhinha dela também Então vamos lá, gente Esse vídeo é pra falarmos sobre a questão de Cuba, tá? Aí pronto, agora já tem um monte de gente saindo do vídeo Não, não se preocupe Nós não vamos aqui ficar falando essas histórias Ah, vai pra Cuba, não sei o que Não, não, não Nós vamos falar só do assunto de Cuba, tá bom? Beleza, olha só Vocês sabem, vocês estão acompanhando aí Que lá em Cuba está uma desordem, né? Por quê? Parece que o regime deu uma aliviadinha na repressão E permitiu, né? Que principalmente os mais jovens Agora estão tendo uma certa liberdade, uma coragem Para se manifestarem Inclusive lá na frente do Capitólio, lá Estão se manifestando Pessoas que são jovens O melhor, de 50 anos pra cá Eles não fazem nem ideia De como que era Cuba antes Como que eram os tempos Que Cuba era capitalista, né? Então eles não sabem disso Mas realmente os cubanos estão passando Por grandes dificuldades Econômicas e sociais E a juventude quer revolucionar Quer colocar democracia Pra funcionar em Cuba novamente Porque é muito difícil, né? Você, em um país Onde só existe um governo Só uma ideia Onde as pessoas não podem se manifestar Né? Onde eu não quero mais esse regime Eu não quero mais esse governo Eu quero que sejam feitas eleições livres Pra que nós possamos apresentar nossos candidatos Né? E mudar a história de um país Em Cuba isso não existe Tá? Por se trata de uma ditadura comunista Então Essa história vocês sabem muito bem Tá Aí E claro, né? Isso gera uma controvérsia Quando a gente vai falar disso Sempre vai aparecer alguém no Brasil Defendendo Cuba Né? Dizendo que Cuba vive numa situação Como essa Devido aos embargos econômicos De fato Realmente, né? Isso existe desde o tempo da Guerra Fria Ou até um pouco antes Eu digo Desde quando começou Desde quando teve lá o golpe Desde quando teve lá a Revolução Cubana Né? E geralmente Obviamente houve um impacto muito grande econômico Devido ao embargo, tá? Isso aí é um outro assunto Mas em questões A questão inicial está Em um regime que nega E que não aceita Eleições Entendeu? Eleições Democracia, voto, né? Não aceita isso Então Por isso Que O ponto principal A raiz do problema de Cuba É a falta de democracia É a imposição de um poder na marra Né? Então E em segundo lugar Vem o problema do embargo econômico Tá? Então Não se Não se negocia a democracia Isso é Acho que Não tem nem como Ah não Vamos Voltar Vamos ser democracia Em troca de acabar com o embargo econômico Não Tem que ter que ser democracia na marra Não tem como Não ser democracia, né? Não tem jeito Os países aí Da Europa Que são Países de regime imperiais Que tem princesas Que tem rei Que tem rainha Né? São países Muito democráticos Muito mais democráticos Do que o Brasil Né? Onde A democracia Ela é comprometida Por fanatismo Por ignorância Por notícias falsas Né? Então Acaba comprometendo As pessoas Por causa dessas informações falsas Mas voltando lá pra Cuba Qual que é o tema de hoje Desse vídeo aqui? É Os Estados Unidos Gente Olha só É Eu vi aí uma Uma declaração do Do Lula É Decepcionado Com o Biden Né? Por manter Os embargos econômicos Né? Que prejudicam Cuba E também Né? A manifestação de outras pessoas Da esquerda brasileira É relacionado A questão de Biden Além de manter Biden se manifestou A favor Aos protestos Contra O regime cubano E Isso é Frustrante Como o próprio Lula disse Porque a esquerda brasileira Defendeu muito A A candidatura De Biden Né? Porque pra esquerda É Biden Seria uma forma De derrubar O Entre aspas Fascista Que estava lá antes Quem quiser chamar de fascista Que chama Chama do que quiser Entendeu? Mas eu estou usando isso aqui Entre aspas Porque não estou aqui Pra rotular ninguém Nem rotular O Lula Nem Bolsonaro Nem Biden Nem Trump Nem ninguém Não cabe Nós estamos aqui Discutindo informações O comentário aí Tá aberto Pra vocês falarem O que quiserem Desde que não use o palavrão Tá? Então eu só estou comentando Mas aí gente Vem aí Vem um comentário Vocês podem Falar aí nos comentários A respeito disso também Vem um posicionamento É Quando teve a eleição Nos Estados Unidos Né? Realmente A esquerda brasileira Se posicionou Do lado do Biden Comemorou muito Né? O fim da era Trump Né? Tudo bem quanto a isso Mas não Se iludam Né? Não se pode se iludir Porque nos Estados Unidos Não tem esquerda e direita Tá? Vocês podem xingar aí no comentário Não tem esquerda e direita Nos Estados Unidos Biden não é esquerda Lá não tem ninguém lá Querendo impor um socialismo Bolivariano Lá não Isso não existe nos Estados Unidos O que existe nos Estados Unidos É um capitalismo De qualquer lado é capitalista Entendeu? Não tem a ideia de socialismo De esquerda Entendeu? E nem no Brasil Tem isso Sabe? Né? Que tem uma maluquice De meia dúzia aqui Uns que acham Que de repente Vamos virar um país comunista Que vai acabar Com as eleições Né? E outros Né? Que realmente Pensam que vai fazer isso E vai mudar o país Né? Olha só Primeiro recado Que eu deixo Para vocês Que estão assistindo Vocês acham Que a maioria dos brasileiros Entende Ou está preocupada Com ideologias De esquerda Ou de direita Diretamente Vocês acham Que isso influencia Muito no resultado Das eleições? Olha A maior parte Da população brasileira Está preocupada Assim É com a questão Do progresso econômico Social E a liberdade Essas são Esses três pontos Né? Que o brasileiro Está acostumado Porque se há Progresso econômico Há um progresso social E há liberdade O país se desenvolve Em tudo Desenvolve em educação Desenvolve em cultura Desenvolve em saúde Em segurança pública Né? Então É... A maioria das pessoas Claro Das pessoas mais Conservadoras Se preocupam Assim com os valores Que eles determinam Como correto Entendeu? E assim como existe Também Um outro lado Que pede a liberdade Ou até chega ao ponto De pedir a libertinagem Né? Você vê por exemplo Aí protestos Que eu particularmente A Isabela vai me xingar Depois Mas eu particularmente Discordo Como por exemplo Urinar em cima do outro Uma pessoa que defecou Lá em cima de uma foto É... Enfim... Ah não dá Eu não tenho como Falar algumas coisas Aqui no canal Mas esse tipo de coisa Eu discordo completamente Eu acho que Todos tem direito De não gostar Do presidente atual Seja ele o Lula No passado Seja Dilma Seja Bolsonaro Todos podem protestar Protestar Né? Nós não estamos Sob um regime De ditadura E não vamos estar Pode ficar tranquilo Nem de esquerda Nem de direita Né? Vamos pensar positivo Né? É... Mas O que acontece Em Cuba É algo Que já deveria Ter acontecido no Brasil E não aconteceu E não vai acontecer Tá? Então Fiquem tranquilos Né? A respeito dessa Desses comentários Dessa preocupação Da esquerda brasileira Com o Biden Ter se manifestado A favor Aos protestos Em Cuba Né? Isso na verdade Não deveria Não deveria Nem ser Uma frustração É alguém Que pensou Caramba Será que o Biden É comunista? É de esquerda? É socialista? É assim com o O Morales? Assim com o Como é Com o Hugo Chaves Antigamente? Era assim É... Ele é ligadão Aí com Com o Maduro Né? Não é Não é não Os Estados Unidos Não tem esse tipo De relação direta Com La Patria Grande Como as pessoas Aí não gostam Que dizem, né? Quem gosta de falar isso De Patria Grande É o Daciolo, né? Pois é Realmente Em parte Essa coisa toda Existe mesmo, né? Aí vocês podem Entrar no próprio Site oficial Do Foro de São Paulo Né? Que o próprio Foro de São Paulo A própria esquerda Latino-americana Né? Tem os seus ideais Os seus projetos, né? Para Uma parceria maior Entre os países Determinada Pátria Grande Tá? Mas Esse é um assunto Para outro vídeo, né? E... Espero que ninguém Tenha se sentido Ofendido Com Esse comentário Livre Que eu fiz Totalmente sem roteiro Tá? E os comentários Estão abertos Aí para vocês Escreverem Desde que não xingue Ninguém Nem a mim Nem a ninguém E depois eu me acerto Com a Isabela Porque a hora que ela Vê esse vídeo No canal Eu estou perdido Gente, valeu Inscreva-se aí no canal Vamos continuar Conversando Participando Né? Um grande abraço Para todos vocês E vamos torcer aí Para que A democracia De verdade Né? Venha Para Cuba Nós vamos Continuar Acompanhando aí Essas Notícias E transmitindo Para vocês Uma vez De que isso Influencia sim Os outros países Tá? Porque os ideais Influenciam Tá bom, gente? Grande abraço Para vocês Obrigado É um vídeo sem roteiro É só um comentário Mas eu acho importante A gente dialogar Sim Nesse país Cheio de ideias Tão curtas E tão limitadas Vamos abrir a mente Valeu E aí Tchau.